As Flores 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 Pra fazer viagem a bagagem Geralmente o que se usa é mala A baiana pra fazer cocada Primeiramente o coco se rala No papel o turco faz rabisco E diz que escreveu a vidala As pessoas que morrem na estrada Por respeito uma cruz assinala Tá chovendo e não tem lenha Tão chorando e não tem lenço Mas pra tudo nós dá jeito Vou mostrar como é que eu penso Faço a viola, vira lenço E faço o pranto secar É um pagode, é uma lenha Nós acende o fogo, é já Eu já subi de canoa Remando na cachoeira Lá no mar a meia noite Acendi uma fogueira Maitumé, meu protetor Aumentou a força minha Quem pra mim puxou espada Se matou com a bainha Prepararam uma bomba Pra mandar eu pro espaço Colocou no meu caminho No lugar por onde eu passo Coitado, não teve sorte Ele que virou bagaço A bomba explodiu nas mãos De quem quis parar meus passos Compraram espingarda nova Deram um banho de Guiné Mandaram bezer o cartucho Mas eu tenho baitoné Me atiraram pelas costas Nem assim pôde acertar Amanhã vai ser o enterro De quem não soube atirar Quatro, cinco desfeitados Fizeram mesa redonda Entraram num copo d'água Tão querendo fazer onda Quem fez guerra contra mim Sua espada derreteu Virou defunto sem choro Quem dá ibope sou eu Quem tem mulher que namora Quem tem burro empagador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empagador Eu corto ele de espora E a mulher namoradeira Eu passo o burro e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira E tem violeiro embrulhão Do prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira Eu dou de laço dobrado E os violeiro embrulhão Com meus versos estão quebrados Bahia, Deu Rui, Barbosa Rio Grande, Deu Getúlio Em Minas, Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano, Nonace, Burro, Gaúcho É o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando O bazar do Vardo Miro Em Brasília é o soberano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada E despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou me embora Que Goiás está me chamando Eu gostava tanto, tanto, tanto dela Que no meu peito Grande paixão se escondia E para mim ela nunca revelou nada E para ela eu também nada dizia Eu gostava tanto, tanto dela 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É a dor da saudade Que sinto de Tuiutaba É a dor da saudade Que sinto de Tuiutaba Quem conhece Tuiutaba Não esquece nunca mais É onde se vê progresso E as belezas naturais É uma terra abençoada Coberta de amor e paz Se o povo é uma família É um diamante que brilha no chão de Minas Gerais As dores que já senti Só uma que não acaba É a dor da saudade Que sinto de Tuiutaba É a dor da saudade Que sinto de Tuiutaba Quando vou a Ituiutaba Vou cantando triunfante Quando chego vejo a vida Mais bonita e fascinante Na despedida eu choro Porque vou ficar distante Espero um dia na vida Dessa terra tão querida Também ser um habitante As dores que já senti Só uma que não acaba É a dor da saudade Que sinto de Tuiutaba É a dor da saudade Que sinto de Tuiutaba É a dor da saudade Que sinto de Tuiutaba É a dor da saudade Que sinto de Tuiutaba Eu parti de Araraquara Com destino pra Goiás Quando eu vim da minha terra Travessei Minas Gerais Eu passei Gambinas Triste Lagoa dos Ananás Os olhos que lá me viram De certo não me ver mais Fiz a minha embarcação Lá na estação do Braz Meu amor me procurava Notícias pelos jornais Eu padeço Ela padece Padecemos dois iguais Quem parte leva a saudade Pra quem fica é muito mais Eu olhei para o horizonte Avistei certos sinais Que as estrelas vão correndo Deixando raios pra trás Eu te quis e ainda te quero Cada vez querendo mais O sagrado de outro amor Para mim não satisfaz O meu peito é um retiro Onde meu suspiro vai Meu coração é um coitelo Que do seu jardim não sai Que vive beijando a rosa Onde que o sereno cai Adeus minha rosa branca Adeus para nunca mais Meu bem e meu amor Estou de regresso, antes do dia marcado Porque sentia no peito meu coração sufocado A paixão formou barreira, eu não pude atravessar Pensando em seus carinhos, saudade me fez voltar Com você no pensamento, mas a saudade aumentava Representavam seu rosto, as flores que eu avistava As nuvens formavam curvas, e o pôr do sol coloria Com as curvas do seu corpo, mas a saudade crescia A noite veio chegando, o dia me disse adeus Em cada estrela eu via o brilho dos olhos seus A brisa da madrugada, que trazia sua voz Aumentando a lembrança do amor vivido por nós Eu bem estou novamente aquecido em seu calor Sentindo a felicidade, essência do nosso amor Respirando seu perfume, feliz quero adormecer Nosso amor não vai ter fim Enquanto a gente viver Em cada estrela eu via o brilho dos olhos seus Saudades, palavra rica Que martiriza e fica Dentro de um coração Da felicidade morta Que a saudade conforta Trazida de uma paixão Saudade eu tenho de alguém Uma saudade que vem De uma distância sem fim Será que ela também Na falta de um outro alguém Sente saudades de mim Eu vivo sempre pensando Meus olhos vivem chorando Meus olhos vivem chorando Não tenho felicidade Estou morrendo aos poucos O que me deixa mais louco É a maldita saudade É a maldita saudade Nas tardes quente Nas tardes quentes de agosto O suor do meu rosto coberto de pó E quebrada em quebrada E quebrada em quebradas Nas longas estradas Só Deus tinha dó No estado de Mato Grosso Eu era bem moço Mas tinha coragem Enfrentei Enfrentei o Pantanal Uma vida infernal Laçando selvagem Junto com meus companheiros Cruéis pantaneiros Tiramos de lá No perigoso transporte Encontrando com a morte A cada lugar De passo a passo A boiada Uma onça pintada Às vezes seguia Querendo matar sua fome O cheiro do homem A fera temia O som do berrante manhoso O andar preguiçoso Da tropa cansada Foi brutalidade Mas tenho saudade Da vida passada Ao deixar o estradão Para o meu coração Foi um forte veneno Minha rede macia Que nela eu dormia Até no serém Expressos boiadeiros Deixou os pioneiros Com a vida arrasada Acabou-se o berrante O transporte elegante E uma boiada Porque na hora Com a vida Legenda Adriana Zanotto 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 Soluça Sertão Vazio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto